Boa noite amigos, tudo bom? Como o Runer havia comentado, logo abaixo, ele comentou sobre o Linksys, com o teste em all Então está aqui, teste em all, está rodando o teste, estão vendo aí Temperatura, processador, placa mãe, memória, as VGA Voltando aqui, teste rodando, Vcore 1.216, vou esperar terminar o teste Metade do teste Já está na décima primeira passada Temperatura Máxima Eu estou usando a MOBU Cybercrute P67 E as memórias, G-Skill P-Series 6-8-6-20 Em 2T Teste sendo finalizado Terminou em 19 minutos e 42 segundos Teste 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 Obrigado.